Olá, gente boa aqui do canal. Paulo Maués Corrêa, mais uma vez, contando novamente com a participação do meu amigo Antônio Juracir Siqueira. Já é mais do que conhecido do povo aqui, né, Jura? É da casa. Gente, em 27 de janeiro de 1940, nascia ninguém mais, ninguém menos que Valsir Monteiro, O Homem das Visagens e Assombrações de Belém, que lamentavelmente nos deixou em 2019. E o Juracir foi um grande amigo do Valsir, de modo que esse vídeo é para registrar o depoimento do Jura a respeito do Valsir. Se você gostou do tema, não esqueça de se inscrever no canal, deixar like, comentário, ativar o sininho das notificações, notificações, enfim, você já sabe como é que funciona, né? Jura, a primeira pergunta, meu irmão, é óbvia, né? Como foi que tu conheceste o Valsir Monteiro? Pois é, conheci o Valsir Monteiro, na verdade, no lançamento da primeira edição do Vizai e Assombração de Belém. Eu já estava há 10 anos em Belém, cheguei aqui em 76. O lançamento do Vizai foi em 86, se me falaste, né? Em 86, né? Sim. Pois bem, eu já tinha lido alguma coisa dele pelo jornal, que ele publicava no jornal, mas não conhecia pessoalmente. Então, eu vi o lançamento, e aí eu fui no lançamento que aconteceu no Pai de Cavalho, né? E é que o Valsir foi aluno do Pai de Cavalho, foi, inclusive, presidente do Grêmio Estudantil de lá. Honorato Filgueiras, né? Ele falava sempre. É, e o lançamento foi lá, e eu fui lá que eu fui, comprei, autografei. E é interessante que, depois já de nos conhecer, nos amizades na casa dele, um dia ele me mostrou o recorde de jornal desse lançamento, onde nada menos que o fotógrafo capturou três figuras, Valsir Monteiro, eu e Maxi Martins. Olha aí. Poxa vida. Pois é, um dos três lá no lançamento do livro do Valsir. E aí o Maxi eu também não conhecia ainda, quer dizer, não conhecia, eu conhecia porque eu conhecia o Maxi, ou melhor, pelo menos de vista, né? Em Macapá, porque o Maxi Martins, ele trabalhava na Sucã, e o Maxi Martins foi chefe do meu irmão. O meu irmão era guarda da Sucã, chamado Mata Mosquito naquela época. Mata Mosquito, sim. É, meu irmão Jurandia Siqueira. E o Maxi era chefe dele. Às vezes eu ia visitar o meu irmão lá no trabalho, e o Maxi estava lá, aquela figurazinha, assim, o jeitinho do Maxi. Na dele, era na dele. É, na dele, mas só que eu nem imaginava que ele fosse poeta. Eu sabia que ele era chefe da Sucã, né? Sabia que ele matava o mosquito. É, sabia que ele nem matava, que ele matava o meu irmão. Mandava matar. Ele era o mandante do crime. Ele era o mandante do crime. Pois bem, então o Maxi apareceu nessa foto. Depois, sim. Depois eu conheci o Maxi aqui também, outro grande amigo. Fiz homenagem para eles em vida. Pois bem, então eu conheci o Valsi justamente nesse lançamento da primeira edição da transformação de Belém. E de lá nós fomos nos encontrando, que era uma das figuras que eu mais encontrava em escola. Nós mais fazíamos programação, homenagem junto. O Valsi e o Jurazeiro. Era aquela dupla. Às vezes eu ia numa escola que estava me homenageando, às vezes ele não ia. Ele chegava de lá, somando, fotografava tudo. Mandava, olha, somando que estava aqui, está sendo homenageado. Às vezes era ele que fazia. E então essas coisas aí, nós viajamos. As viagens que nós fizemos. Vivemos muitas viagens para os interiores. O Marajó, lá em Breves, acho que participamos de uns três juntos, de uns três encontros de letras lá do campo da UFPA, de Breves, que ele ia com a gente. E era assim. A gente estava sempre viajando por aí, a Mira. E Ponta de Pedra foi tão engraçado. Nós fomos participar de um circuito Aruan em Ponta de Pedra. E fui uma turma, né? Uma turma. Sonia Santo, Valsi. Uma turma mesmo. E tinha um lance muito engraçado com o Valsi lá também. E era assim. Então, o Valsi era aquela figura que realmente... Onde chegava, chamava a atenção do povo. E ele sempre levava. Tanto quando ele tinha oportunidade, como eu lixe lá no Ponta de Pedra, de aqueles vídeos que ele tinha sobre o trabalho dele. Exato. Tivemos vários cultos que fizeram sobre o trabalho dele. Ele levava o kit completo, não era, Jura? Ele levava o kit completo. Nós tivemos também na filha do livro de Kametá. Também foi muito legal o que aconteceu com o Kametá. E era assim. Então, a gente estava sempre se encontrando. Tanto que no dia do falecimento dele, eu estava sendo homenageado numa escola no Guamá, na mesma escola que ele foi homenageado antes de mim. Depois dele, eu fui o segundo aí. E quando eu fui no dia do sepultamento dele, de sepultamento, numa escola, de novo, eu tinha três homenageados. Maciste Costa, eu e ele. Tanto que nós deixamos o PUF destinado a ele, entre nós, sentamos cada um no PUF, e deixamos aí simbolizando a presença dele na ausência. Uma homenagem muito bonita que a gente fez na escola. De lá, eu fui diretamente da escola, já para o velório dele. Rapaz, mas olha, o velório do Valci foi aquilo que ele sempre quis que fosse. A reunião de amigos, o pessoal contando história. Claro, um momento triste, mas todo mundo sabendo que ele havia cumprido a missão dele. E, poxa, na verdade, estava todo mundo em choque, né, Júlia? Não estava acreditando. Eu demorei um ano para entender a ausência dele. Passei um ano ainda com aquela sensação de que a qualquer momento o telefone ia ligar, e ele com aquele, aquela pressa de sempre, né? Não, vem aqui, vem agora. E, às vezes, para jogar a conversa fiada, né? Ah, ele ia me ligar, mas, mano, não dá para você vir aqui? Tem negócio de falar, digo, tá, vou dar um jeito de chegar lá. Chegar lá. Não, era para a gente tomar um vinho. Tomar um vinho, pois é. Como eu não bebo, então eu só ficava olhando lá e escutando a conversa dele. Eu não sou muito de beber, não, mas aí não tinha jeito. Não tinha jeito, né? Olha, quando ele puxava aquele touro louco, que era um dos vinhos preferidos dele, eu vi muita gente cair do touro, viu? Pois é, mas o Valci era assim, então sempre a gente estava... Ah, a gente estava falando com o Franjo também sobre isso. Poxa, Franjo, que acabou com a gente. Às vezes a gente contava junto, e eu, o Franjo, e ele lá para tomar o vinho também. O Valci deixou saudades. Quando passou um ano, foi que eu pude falar, fiz um vídeo para ele aqui. Poxa, quando acabou o vídeo, fui muito emocionado. Poxa, chorei. Tudo que eu não tinha chorado no velório dele, eu chorei nesse dia, sim. E, poxa, foi meio pesado, sabe? Mas o que ficou do nosso amigo, né, Juraci? Um monte de lembranças, muita coisa engraçada que ele aprontava, que ele era uma figura folclórica, né? Era cheio das presepadas. E o mais importante, a obra dele, né, Juraci? Então, eu queria que tu falasses assim o que representa o Valci para a cultura do Pará, né? Da sua obra. Puxa vida, é o que eu disse, aliás, eu vou até... Eu tenho uma homenagem que eu fiz a ele, os 70 anos dele. Os 70 anos dele, eu fiz uma homenagem a ele. Louvação aos 70 anos de Valci Monteiro. Aqui eu falo um pouco disso. Tomado pela emoção, escrevo esta louvação a quem louvação merece. Um caboclo que engrandece o nome da nossa terra, em cujo labor se encerra a voz e a alma do povo. Confesso que me comovo ao louvar Valci Monteiro, exemplo de brasileiro, de alma pura e transparente, que ama e luta bravamente pela glória deste chão. E assim, nesta ocasião, em nome de outros sumanos, eu louvo os 70 anos deste lustre Parauara, irmão do Boto, da Uiara, do Ataíde, do Saci, Matinta, Bapinguari e de tantas personagens. Louvada seja a visagem e a assombração de Belém. Seja louvado também o nosso Parapaidegua, que nos dá compasso e régua nas lutas do dia a dia. Salve o poeta e a poesia, o conto, a trova, o cordel, salve o santo lá do céu, salve nós aqui na terra. Louvado seja o que encerra o amor e as forças do além. E agora, dizendo amém, as almas do mundo inteiro rogo nesta despedida mais 70 anos de vida ao nosso Valcer Monteiro. Essa foi a homenagem que eu fiz aos 70 anos dele. É, Juraci. Ele lida no aniversário dele, que sempre me convidava para o aniversário dele. Não faltava mal, você tem que ir, você não pode voltar. Ele faleceu, Juraci, com 79 anos, né? E nesse ano de 2021, tem uma série de vídeos aqui com perfis mais variados em homenagem a ele. Porque o ano passado foi um ano assim que me deixou um tanto quanto para baixo, porque em todos os aspectos, mas eu estou me referindo no que diz respeito ao aniversário do Valci, porque passou em branco, né? Praticamente ninguém falou, assim, foi um silêncio quase total. E seria o aniversário de 80 anos. Esse ano ele completaria 81. E, assim, a última coisa que ele me falou presencialmente, quando eu estive no apartamento dele, ele disse, poxa, Paulinho, eu acho que eu não vou emplacar 2020. Aí eu, por que, Valci? Porque ele tinha aquela história, né? Desde que eu conheci o Valci, ele sempre falava que já estava para morrer, para viajar. Ele não falava morrer, né? Estava para viajar. E aí a gente sempre... Está exagerando, Valci. E aí ele falou, olha ali no quarto. O que é já, Valci? Era uma bomba de oxigênio. E aí eu fiquei muito preocupado com ele. E eu soube que ele estava doente porque tu me ligaste para saber se era verdade que ele estava doente. E eu, imagina, na hora do desespero ninguém me avisou, né? Aí tu que me ligaste para me perguntar. E aí eu procurei saber. Foi quando eu tomei pé da situação, né? Ele melhorou, né? Numa quarta-feira, nunca vou esquecer, depois de um tempo já internado. Na quarta-feira de manhã, o meu telefone tocou. Era ele. Foi uma saída da UTI. No mesmo dia, praticamente, ele voltou para a UTI, né? E o assunto dele era um livro. Ele queria ver como é que estava o lance de um livro que ele queria publicar. Então, isso mostra o que era o compromisso do sujeito com esse trabalho que ele fazia. Juraci, tu és amigo dele, ou também nós sabemos que era um trabalho que ele pagava para fazer. Ele não estava preocupado com o retorno financeiro, com nada disso. Até porque, se a gente se meter nesse lance de livro preocupado em ganhar dinheiro, né, Juraci? A gente está lascado, né? É, está lascado. Nós somos um tipo de gente que vive para o livro e não vive do livro propriamente, né? E o Juraci sabe bem disso, como era o perfil do Valsy nesse sentido. E aí, Juraci, tu lembras de algum episódio? Vamos mudar o clima, né? Algum episódio muito engraçado, porque o Valsy tinha dessas, né? De vez em quando, ele vinha com uma tirada e aí já vinha a risada, né? De carreira, né? Lembra de algum episódio? Que possa contar também, né? Porque tem episódios que a gente não pode contar. Deixa eu ver. Pois é, tem o lance do Afuá. O Valsy, inclusive, trabalhou na... Ele foi presidente da... Do Iterpa, do Iterpa. Instituto de Terras do Pará. Do Iterpa, que foi presidente. E ele conheceu praticamente todos os municípios do Pará por força do ofício dele, da posição que ele estava. presidente do Iterpa. E ele nunca tinha ido na Fuá. Todas as vezes que ele se programou, deu alguma coisa errada e não foi. E aí, então, em 2011, eu estava... A Elida, minha irmã, minha irmã caçula, ela estava fazendo aniversário e ela queria a presença de muita amiga dele. Ela vinha aqui, a gente ia tomar o vinho lá com ele. E a gente, a Helena, tudo, o amigo do Valsy. Em meio intermédio, fizemos amizade com o Valsy. E aí, ela queria exigir o que a presença dele lá em Macapá, a infestade dela. E aí, nós fomos. Eu e ele, em Macapá, e de lá, nós demos uma esticada até a Fuá. E nunca tinha ido. Nós fomos a Fuá. E do a Fuá, nós demos uma esticada numa lancha, no primeiro, até o Cajari, no lugar que eu nasci, na localidade que eu nasci. é onde ele fez um registro muito bacana, eu remando, ele se tareando no centro do casco e no meu irmão pilotando, eu na frente remando. Ele conseguiu fazer umas fotos muito bacanas de eu chegando perto do local da casa onde eu morava. E lá na Fuá, ele conhecia o prefeito, ele conhecia o prefeito, e aí nós fomos, foi aquela festa, nós almoçamos com o prefeito, e aí fizeram homenagem para a gente. que eu acho que é lá na Agostão, aí nós tínhamos lá, dizemos, lotado lá em cheiro, lá no teatrinho, lá para ver o filho do Afoense, eu, que nunca tinha me apresentado lá, e o Rossi, ele foi uma festa lá em Fuá, o nosso passado. E nós fomos que estivemos lá em Cajari. Mas tem aquela foto que eu acho que não gasto. E andamos na bicicleta, andamos na bicicleta, porque o Rossi estava muito no volume de andar, se cansava de ir. Aí eu, não, a gente chama uma bicicleta, que vai de bicicleta, eu vou usar essa foto na capa desse vídeo, Juraci, porque eu achei o maior barato. Quando tu me mandaste, eu postei no Instagram, o pessoal curtiu para caramba, então eu vou colocar essa foto para eternizar esse momento do teu depoimento. Pois é, então, como ele não estava planejando, porque é impagável, né? e vamos de bicicleta. Legal. Poxa, Jura, a gente passaria aqui o resto do dia falando do Rossi, falando das presepadas, especialmente, né? Muitos acontecimentos importantes em que ele está envolvido também, mas eu acho que a gente corta aqui e guarda, né? Para o próximo ano, uma nova seleção de aventuras do Rossi Monteiro, Pois é, com certeza. Poxa, Juraci, eu queria te agradecer, meu irmão, pelo teu... eu que agradeço. ...ter a tua disposição, em tirar um pouquinho do teu tempo para a gente gravar, né? Te agradecer por me ajudar a prestar essa homenagem ao Rossi, sabes da minha gratidão por tudo aquilo que ele fez por mim, né? Deixando, por exemplo, a biblioteca dele inteiramente à minha disposição. Quando ele viajava, eu adorava, porque eu ia para a casa dele, para o apartamento dele, estudar. Eu gostava de ir para caramba quando ele estava lá, né? Mas só que era uma visita que não dava para eu aproveitar para estudar, né? Porque ele era muito conversador, né? Era um caboclo falador. Um caboclo falador. É. E aí, quando ele viajava, como eu possuía a chave do apartamento, eu ia para lá e ficava pesquisando, estudando, escrevendo, né? Então, ele me deu essa liberdade e, assim, acho que era tudo o que, parafraseando, né? O famoso Felicidade Clandestina da Clarice Lispector, era tudo que um sujeito amante dos livros poderia querer, né? Essa confiança de poder disponibilizar lá o seu acervo todo para mim. e eu aproveitei e eu, aqui, eu presto, junto contigo, o tributo a essa, a memória desse grande amigo, né? Que deixou muita saudade. Bom, então, Juraci, faz o fecho, meu irmão, que a gente vai, vai remando adiante, né? Pois é, então, então é isso, você, Monteiro, realmente, vai sobreviver por muitos e muitos anos na obra, porque, na verdade, nós somos, quer dizer, nós sobrevivemos por aquilo que somos, não pelo que temos, mas pelo que somos. então é o que somos e a nossa obra, aquilo que nós somos, então isso aí, nós viajamos, passamos, trocamos de plano, mas a obra permanece. E o José Monteiro, o Visagos e Associação de Belém, eu digo, sempre disse que o best-seller é paraense, não tem outro livro que tenha vendido tantas edições do que o Visagos e Associação de Belém. O José Monteiro, eu vejo essa pessoa que realmente influenciou muita gente, não tem, acho que dificilmente tem uma escola aqui no Pará que não tenha homenageado o Valci. Isso é verdade, Júlio. E olha, não só um best-seller no sentido de ser um dos mais lidos, um dos mais vendidos, mas especialmente, aí não é um dos, não, é o mais, o mais roubado, né, Juraci? O mais roubado. O mais roubado. Olha, o Valci falava isso com muita vaidade, porque para o camarada roubar o teu livro é o que presta, né, Júlio? Esse roubo que não presta. Olha o povo de casa, isso aqui é papo entre amigos, né, evidente, a gente tem muita intimidade, mas especialmente porque o assunto, gente, falar do Valci, toda vez que a gente se reunia com o Valci, a gente saia morrendo de achar graça, porque realmente era muito engraçado, né, e falar dele não é diferente de estar com ele, então é sempre a felicidade de poder falar de um amigo que foi tão importante e tem uma importância para a nossa história literária, e, puxa, fica um abraço aqui para a família do Valci, né, para o Átio, para a Enorê, para a Valesca. Pois é, eu tiro o meu chapéu para quem nos assistiu, que está nos assistindo, para ti, Paulo, por esse trabalho maravilhoso, para a memória do Valci e para a família do Valci, né, todos os filhos, todos os amigos do Valci, então eu tiro o meu chapéu em reverência a esse mestre, realmente, o mestre de todos nós, né. depois dessa tirada de chapéu, gente, a gente vai tirar o time do campo, né, Juraci? Puxar o carro. Um abraço, povo. Jura, abração para ti, meu irmão. Ô, Tuana. A gente vai se vacinar e vai poder se abraçar, que, poxa, aquele abraço o irmão, morrendo de saudade de tu sabe disso. E aí eu vou cortar meu cabelo, né? Vai cortar o cabelo, vai ficar rapazinho, olha, corta assim, Juraci, vai ficar... É. O teu não dá para cortar assim, né, meu irmão? porque o meu é estaqueado, é em forma de estaca, né? Todo para cima, e aí não dá para fazer isso com o teu, que o teu é um cabelo que tem forma, o meu não, é deforma. Gente, não esquecer de se inscrever no canal, quem ainda não se inscreveu, ativar o sininho das notificações, deixar like, comentário, forte abraço para todo mundo, assistam os outros vídeos, os vídeos em homenagem ao Valci e os demais vídeos do canal, tem muita coisa interessante. Abraço, Jura, até a próxima, meu irmão. Tchau, tchau. Valeu.